A rotina do Papai Noel não é fácil, não. Sem querer, deixei a barba crescer. E uma colega chegou e disse, ah, mas você está tão parecido com o Papai Noel, vamos entregar umas lembrancinhas? Assim a gente fez. A história do Papai Noel Maxwell começou num salão de beleza. Minha esposa foi fazer cabelo e chegou uma senhora apavorada precisando do Papai Noel. Aí a dona do salão virou para o marido dessa que gosta de criança e tem cara de Papai Noel. E me ofereceu, eu falei, você quer trabalhar então com a barba natural? Eu falei, trabalha. Aí começou a minha história de Papai Noel. Quando a criança chega, que toca na barba do Papai Noel, que percebe que a barba dele é de verdade, tem crianças que chegam até a tremer, né, de emoção. Que ficam felizes porque o Papai Noel é de verdade. Não, realmente as crianças, posso pegar? É de verdade? E o cabelo é seu mesmo? Aí pega. É interessante. Eles pegam, ficam, encostam, pegam na minha barba. Ah, nessa barba é fácil. Aí eu tiro a boina e falo, pode olhar. Parece que a gente nasce com um dom de quando crescer, virar alguma coisa, né? Então o meu cai para a lenda do Papai Noel. E eu incorporei o Papai Noel. Eu falei, eu sou ele. Eu acredito que foi um chamado de Deus. Quando vê o Papai Noel, ou seja, só a pessoa com a barba, já começa o Papai Noel. Olha o Papai Noel. Então eu trabalho. Hoje a gente conhece, né? Todo mundo já tem o Papai Noel. Ah, onde é que fica a editora, a gráfica do Papai Noel? Todo mundo sabe onde é que é. Bem, eu sou aposentado e atualmente eu me dedico à atividade física. Eu faço musculação, passeio ciclístico, corro e gosto de assistir filme. É interessante. A minha vida é cheia. Então tem todo um critério que a gente busca o histórico de vida do Papai Noel. Se é casado, se tem filho, se tem neto, se bebe, se fuma. Então, através dessa seleção, a gente vai separando as pessoas que podem ou não podem ser Papai Noel. E aquelas que, além de terem todas as características que se enquadrem em um bom Papai Noel, elas têm que ter o principal, que é amar as crianças, né? Uma criança lá em Sobral, que correu e se atirou. E foi muito interessante. A mãe estava presente. Tem muita coisa bonita. No Hospital do Câncer Infantil, esse acabou. Esse marcou a minha vida inteira. O menino me agarrou do jeito. Então a criança já tinha perdido uma parte do corpo. Mas a vontade dele era tanta que ele me abraçou e pediu um presente. Não foi para ele, ele pediu para as duas irmãs dele. Para ele, ele queria só continuar ali e viver. No ano passado, quando eu voltei, ele já tinha falecido. Eu acreditava, sim. Ficava esperando que botassem o presente ou na janela ou debaixo da cama, né? Então, a gente acredita. Às vezes, até pessoas adultas choram emocionadas, porque quando se aproxima da gente, ah, como eu queria tanto o Papai Noel do meu lado. E ali as lágrimas rolam. Toda criança, eu falo três coisinhas, que é essencial para a criança. Obedecer, estudar e alimentar. O Papai Noel, ele leva alegria, ele leva conforto, ele leva carinho, ele leva uma palavra de esperança. Então, essa é a figura do Papai Noel. Eu acho que a emoção da criança é a alegria da gente. Porque a gente já trabalha de Papai Noel justamente para dar alegria à criançada. Então, se a criança emociona, eu me emociono muito mais. Eu desejo que todo mundo tenha saúde, paz e que o ano seja feliz para todos. Um Feliz Natal, ho, ho, ho. Desejo a todas as pessoas, crianças, jovens e adultos, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.